E aí meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu vou falar pra vocês dessa senhora aqui, ó Vocês estão vendo essa represa cheia d'água? Isso aqui na verdade é uma cacimba Que ela recolhe água da chuva que vem dessa estrada aqui, ó E por que que eu vou fazer esse vídeo aqui hoje? Conversando pessoalmente com um inscrito aqui do canal Ele me disse que viu um vídeo curto aqui do canal sobre cacimbas Ele discordou da opinião minha a respeito da cacimba no seguinte ponto Ele disse que as cacimbas geralmente elas enchem d'água Não se esvaziam e toda chuva que cai A água escorre por fora nas bordas da cacimba Daquela forma ali, ó De certa forma ele tá muito certo, não ele tá errado Porque a cacimba o que que acontece? Quando o trator vem e faz o furo pra fazer esse buraco Com o passar do tempo a água que vem descendo Ela vem trazendo uma terra bem fininha E vai enchendo os poros da terra ali Aí esses poros entopem E a água da chuva tem dificuldade pra escoar pro subsolo Aí como a água da chuva vai ter dificuldade pra infiltrar no subsolo Então na opinião dele a cacimba perdeu a função Como eu disse ele tá meio certo, meio errado O que que eu faria aqui nesse caso dessa estrada? Talvez eu colocaria mais cacimbas ao longo da estrada Nos dois lados Aí pra ter mais cacimbas e receber mais água de chuva Mas aqui nesse caso não tem problema nenhum se essa cacimba estiver vazando água Porque observem bem que tem uma vegetação muito sadia ao redor Ela é uma braquiária Tem uma plantação de eucalipos também bem próxima Não é muitos eucalipos, mas ajuda a segurar bem o solo A reter água da chuva E além dessa função de reter essa água O simples fato da cacimba estar reduzindo a velocidade da água da chuva Que vem da estrada Porque a água da chuva quando ela vem escorrendo pela estrada aqui Vocês concordam comigo que a água vem numa velocidade muito grande? Aí a cacimba dessa forma aqui A água quando chega nesse local Ela se espalha e vai diminuindo a velocidade Ou seja, quando ela chegar naquele passo lá embaixo A água já não vai estar descendo com tanta força Pra fazer algum estrago no seu terreno Beleza? E além disso, meu amigo Vocês imaginem se aqui eu estivesse falando de uma região de clima seco Como o Nordeste do nosso país, Norte de Minas Você tem noção dessas regiões? Como é importante uma estrutura dessa pra fazer reserva de água? Contribui muito pra sobrevida das pessoas, dos animais, das plantações, não é mesmo? Bom, então fazendo um resumo aqui das dicas Pra reduzir a velocidade da água E aumentar a marzenagem de água desse tipo de estrutura no seu terreno O que eu faria aqui nessa cacimba? Eu plantaria algum capim Que tivesse condições de sobreviver num ambiente desse aqui Uma braquiara do brejo Ou até mesmo capim dicioneura Eu vou deixar no final desse vídeo aqui O link do vídeo do capim dicioneura Que eu fiz ele inclusive dentro de uma cacimba Só que ela estava seca, sem água E nesse caso, a função do capim dentro da cacimba é o seguinte As raízes desse capim vão manter os pós do solo aberto E vão permitir que a água da chuva infiltre melhor pelo perfil do solo Mantendo uma função muito bacana aí da sua cacimba Aqui no nosso canal A gente tem alguns vídeos aí ensinando a fazer calçada de estrada Inclusive num desses vídeos eu mostro uma canaleta de cimento que eu fiz E com algumas dicas bem legais Para você fazer essa canaleta E ela desviar bem a água da sua estrada Sem deixar a sua estrada estragar Eu pretendo fazer um vídeo só sobre essa canaleta Com alguns detalhes da construção dela Para você fazer isso na sua estrada Se você achar interessante Se eu fizer esse vídeo eu volto aqui nesse vídeo aqui E coloco o link dele no primeiro comentário ou na descrição Agradeço muito a quem está deixando comentários e com sugestão de vídeos para o nosso canal A nossa intenção aqui é trazer conteúdo de utilidade para vocês Um forte abraço e até o próximo vídeo